Todos nós passamos por vários desertos nas mais variadas áreas da nossa vida. Deserto na área profissional, deserto na área espiritual, mas um deserto que mexe muito com a gente é o deserto na família. É a luta que a minha querida amiga Rosângela Souza vem enfrentando, esse deserto na sua casa. Ela diz assim, eu tô cansada, né? Então, as coisas com o marido, que é uma pessoa boa, mas ele tem as suas lutas pessoais. O seu filho, que parece que perdeu um pouco do controle. E o que acontece, Rosângela? O intuito do inimigo é exatamente nos desestabilizar, tirar a nossa força e fazer com que a gente desista. Mas o que o Espírito Santo de Deus vem dizer pra você é o seguinte, não desista de sua família. Que você possa sempre estar orando por ela. A oração é uma das maiores armas que nós temos. A oração, ela vai entrar em lugares que nós não conseguimos entrar. E eu quero deixar pra você um versículo que sempre me ajudou e me ajuda quando eu passo pelos desertos da vida, que são muitos, foram muitos e ainda serão. Porque Jesus disse que nesse mundo nós passaríamos por desertos, teríamos lutas e teríamos aflições. Fica a dica pra você, Rosângela, e pra todos vocês que de alguma forma enfrentam algum tipo de deserto. Salmo 40, Salmo de Davi, verso 1, quando ele diz Esperei com paciência pelo Senhor ou pela ajuda de Deus Esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor. Tenha certeza, Rosângela e queridos, que Deus está vendo a tua tristeza, Deus está vendo as suas lágrimas e elas não estão sendo em vão. Confie no Senhor, espere no Senhor, porque ele já está agindo, assim eu creio. O deserto, ele tem início, ele tem meio, mas ele também tem o fim. E o Senhor vai ajudar você a passar por ele. Apoio 51. Apoio 52. Legenda Adriana Zanotto